Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil No plano das ações, é outro plano importante da reflexão internacional É que habituámos-nos todos a apostar naquilo que se colecionou agora a chamar política de três pilares As pessoas estão normalmente de acordo com essas três áreas Repressão, evidentemente, concentrada no tráfico Já quanto ao consumo, já há aqui mais divergência Prevenção, ninguém se opõe a nenhuma ação de prevenção, com certeza E tratamento das pessoas que o necessitam Essa era a política tradicional, as ações E, entretanto, foi necessário adicionar uma perspectiva que é, de algum modo, inovadora Que já tem uns anos também, que é reduzir danos dos consumos Sabendo nós, e todos aqui estamos perante uma plateia de intervenientes Na sua maioria, toda a gente sabe que algumas pessoas Não são capazes de parar o seu uso de substâncias E necessitarão de algum suporte que permita minimizar os danos de consumo Dito isso, só muito brevemente, para não me alongar Penso também que a conhecem Esta necessidade da redução de danos, pelo menos na Europa Surgiu de uma forma muito marcada por causa dos problemas do HIV e da SIDA Das preocupações com os territórios urbanos e com a criminalidade e a insegurança Particularmente os episódios dos centros da cidade estarem com muita concentração de consumidores Isso não era bem visto Bem, por aí começou a ideia de que é preciso fazer alguma coisa importante com essas pessoas E, portanto, passou-se desse modo a abandonar uma ideia de que seríamos capazes de terminar com o consumo de substâncias E a tal ideia de guerra às drogas ficou por aí muito posta em questão Devo dizer que a redução de risco e minimização de danos, no lugar de ser menos controle É um aumento do controle sobre os comportamentos Quer dizer que nós entendemos, o que nós queremos com a redução de danos É que os comportamentos sejam mais regulados e não que eles sejam completamente desregulados O que às vezes parece ser uma crítica à redução de danos que vai no sentido da sua desregulação dos consumos Não é nada disso, pelo contrário, é uma tentativa de, publicamente, controlar melhor as consequências do consumo Aqui, portanto, estas duas áreas são duas áreas que são mais ou menos confluentes Mas que têm possibilidade de coabitarem de maneira diferente Quer dizer, redução de danos, para proibicionistas conservadores, não sei se será o melhor termo É uma má... todas as ações são más medidas porque vão contra o princípio de que se quer erradicar o consumo E, portanto, para proibicionistas conservadores estão normalmente contra a redução de danos Mas há outras pessoas que defendem proibicionismo e que acham que elas são compatíveis para minimizar prejuízos Bem, outras, os adeptos da legalização das drogas tendencialmente apoiam medidas de redução de danos Porque veem como um passo intermédio para o fim da legalização Os técnicos normalmente interessam-se fundamentalmente pelo apoio às pessoas, independentemente das questões políticas Embora também possam ter opinião política, evidentemente E as comunidades constituem, acima de tudo, uma maneira... e não é por acaso que a redução de danos não surge muito Pelo menos na Europa, ligada ao Estado, mas sim às comunidades, aos municípios Que vê a dificuldade que é de lidar com as pessoas que estão na rua e que não podem ser exportadas para lado nenhum Portanto, devo dizer que a redução de danos, para concluir isso, é versátil Adapta-se a várias perspetivas É possível existir com países largamente proibicionistas E é necessário em países largamente proibicionistas E obviamente é muito mais própria de um regime protecionista do consumidor Porque é isso que ela pretende implementar Eu não me escarmoçar com avaliações de programas de redução de danos Toda a gente penso que tem alguma ideia E nós temos uma consolidação já muito forte de evidência científica Que mostra imensos benefícios de vários tipos de programas de redução de danos Desde as trocas de seringas, a substituição por metadona, no caso dos opiáceos O apoio a consumidores em zonas degradadas e problemáticas, etc Portanto, é inquestionável aos seus benefícios no plano sanitário, social e para as comunidades Evidentemente que também há alguns riscos de cada uma das estratégias de redução de danos E elas devem ser muito cuidadas pontualmente para ver que elas não são panaceia para coisa nenhuma E portanto, devem ser cuidadas E têm algumas das críticas Uma delas é a possibilidade de deixar algumas das pessoas num estado de manutenção Demasiado extenso no tempo E que prejudica, no fundo, a sua possível recuperação Há também, às vezes, alguma conflituosidade entre redução de danos e tratamento E todas essas questões têm que ser, obviamente, bem cuidadas Para conseguirmos implementar medidas de redução de danos Adequadas a cada uma das comunidades Com isso, pedia ao Renato, que está a ter três missões ao mesmo tempo Para passarmos para a política das órgãos portuguesas Isto era apenas uma contextualização das coisas Pode avançar, por favor? Acho que tenho que arranjar um substituto mais eficaz do que o Renato Não, pois vou avançar com uma breve nota histórica Já agora O problema das drogas em Portugal era uma coisa praticamente inexistente Claro, estou a falar das drogas ilegais Porque somos um país de fortíssimos consumidores de álcool E com fortíssimos consumidores de tabaco E fomos, historicamente, nas drogas ilegais Praticamente desconhecido até ao 25 de Abril de 74 Foi a nossa revolução E a partir daí começaram a haver os primeiros movimentos Normalmente concentrados em jovens E, particularmente, a partir de mais ou menos o ano de 1980 Passamos a ter um mercado de heroína Que passou a ser muito relevante No desenvolvimento de uma população tóxico-dependente A situação passou a ser de alguma crise Já em plenos anos 90 Nós tínhamos uma dificuldade E tivemos que resolvê-la Quer dizer, não é que tivéssemos muitos consumos Nunca tivemos Um país com relativas baixas taxas de consumo Mas tínhamos, proporcionalmente, grandes problemas Com estes consumidores de albiásis Particularmente de heroína E, portanto, começou-se a perceber esta necessidade A redução de riscos, etc E, portanto, tivemos Tivemos que tomar uma opção de política E essa opção de política Penso que é importante para vocês aqui no Brasil E noutros países Passou por várias coisas, evidentemente Pela abertura do poder político A essa discussão Por um debate público sobre a própria legalização A regulação do consumo, melhor dito E esse debate acabou por levar à constituição De uma comissão de peritos Uma comissão de peritos Que era constituída por diversas pessoas Do setor sanitário, da justiça Alguns representantes das instituições E, portanto, e outros representantes das universidades E dos académicos existentes mais relevantes Em matéria de drogas Dessa comissão saiu uma proposta E essa proposta foi aceita pelo governo na altura Um governo que era do Partido Socialista Um dos dois grandes partidos portugueses E que acolheu a ideia De que essas propostas eram boas E seriam eficazes Ou potencialmente eficazes Para melhorar a situação das drogas em Portugal E daí adotou quase na íntegra A proposta da comissão dos especialistas É uma coisa muito rara Raramente os cientistas e os especialistas Têm assim tanto poder de conseguir E essa é a tal lição importante É conseguir encontrar boas propostas E credíveis E que não sejam tomadas como extremistas Para poder conseguir modificar políticas das drogas Penso que foi isso que aconteceu em Portugal E portanto tivemos em 99 Uma adolção de uma estratégia nacional Essa estratégia nacional é um documento Como é evidente E que diz várias coisas importantes Diz acima de tudo Estais dois temas essenciais Que são internacionalmente mais relevantes A questão da regulação legal do consumo E a questão da redução de danos Diz que aposta na redução de danos E diz que é preciso descriminalizar o consumo Que não faz sentido manter o ato de consumo E a posse e a detenção para consumo Sob o regime criminal Porque sobre isso recai uma crítica muito grande De eficácia e até de legitimidade de o fazer E portanto, claro, também aproveitou Para algumas reestruturações Mais de pormenor em matéria de políticas públicas E de instituições que trabalham Com dependentes de substâncias A sequência dessa estratégia Foram dois diplomas legais Um deles é a lei da descriminalização do consumo Publicada no ano 2000 E que passou a ter efeitos a partir de 1 de julho de 2001 E a segunda Invertendo a ordem que está nesta apresentação É a definição de um regime De redução de danos Para dizer de uma forma mais simples E então Pronto Eu vou começar pela questão da redução de danos Em Portugal A redução de danos Também muito brevemente Era uma coisa relativamente afastada Isto é, quando o problema começou a ser resoluido Quando se procurou encontrar instituições Para as questões das torres de co-dependências Etc A ideia básica era De que eles haveriam de se tratar E portanto Havia até um certo Pouca intenção De lhe prestar cuidados A redução de danos As instituições de tratamento Procuravam essencialmente Tratar os indivíduos Na expectativa de que isso fosse Suficientemente capaz De revolucionar as suas vidas A realidade é dura E as pessoas perceberam rapidamente Que alguns dos dependentes Não conseguem fazer esse passo Pelo menos em determinada fase E portanto Começou a haver As primeiras medidas Desde a redução de danos Curiosamente Vem da Associação Nacional de Farmácias Vem do setor farmacêutico A ideia de que é preciso trocar seringas Que era Em determinada altura Era uma medida relativamente impopular Pois então Estamos a dar seringas A quem se vai injetar Isso é um problema E portanto Esse fenómeno aconteceu Em diversos países do mundo E também aqui acontecia isso E depois Por força da Associação Nacional de Farmácias Conseguiu-se fazer um bom programa De troca de seringas nas farmácias Acessíveis a qualquer dependente de substâncias Porque nós temos um problema com as seringas Porque os nossos consumidores problemáticos São essencialmente consumidores de opiáceos De hiruína em particular Que tomavam as suas drogas de forma injetada E isso seria uma boa parte dos problemas Também, claro Com a existência de primeiros projetos pilotos De atuação nas zonas urbanas As zonas urbanas mais sensíveis em Portugal São Lisboa e Porto As duas grandes cidades E onde procuraram resolver E apoiar toxicopendentes Em situação muito degradada Pedi então ao Renato Este regime Parte política e de legislação Define uma série de respostas Nem todas estão em vigor Desde os vários centros de atendimento E abrigo Que estivessem disponíveis Para estas pessoas E depois Essencialmente um trabalho de rua Muito próximo com equipas Que fossem junto Desta população Que às vezes está muito afastada Dos sistemas de saúde E a juntar a isso Uma única coisa que nunca foi Posta em prática em Portugal Que foi a possibilidade de criar Uma sala de consumo Para consumo vigiado Aquilo que não existe Existe em alguns países da Europa Não existe ainda em Portugal Que nunca foi muito bem aceita E portanto nunca chegou a ser implementada Todas as outras medidas foram De algum modo implementadas no país E queria também destacar A existência de programas De substituição por metadona De baixos limiares Isto é metadona Utilizada na redução de riscos E não como estratégia de tratamento Que também existe naturalmente Para consumidores de opiáceos Criou-se então uma rede Instituição pública Que se coordena E vocês verão hoje um vídeo Do João Golão Que é o diretor dessa unidade Antigamente era um instituto Agora é apenas uma parte Do Ministério da Saúde Procurou fazer uma série De cuidados E dar apoio a estas equipas De redução de riscos E portanto já abrange Um conjunto importante de pessoas Particularmente nas zonas problemáticas Das cidades Acresce a isso Que naturalmente no sistema de tratamento Há um muito importante E crescente cuidado Com os dependentes Que estão em tratamento Que tenham também Fortes cuidados De redução de danos Digamos que Há apenas aqui um senão Se quisermos É que a redução de danos É menos oficial Do que o tratamento Quero dizer isto Com isto que passa por Apoio a projetos de equipas Estas equipas São equipas muito mutáveis Muito dependentes De financiamentos públicos E nem sempre há uma Procurso tão importante Destas medidas E estamos O país Portugal Está em crise financeira Não sei se Chegam cá essas notícias Mas é uma realidade E portanto É um setor Que não estando Muito institucionalizado Na rede de prestação De cuidados É provavelmente O primeiro a cair E já E portanto Vivo de Eu vivo com alguma Apreensão Esta realidade Da redução de danos Não passar a ter Menos Menos apoio Por parte do Estado Passaríamos Renato Por favor A parte legal A parte legal Passa por uma lei Outro slide Por favor Nós optamos Tem aqui um esquema Das possibilidades Que temos Nós tínhamos O consumo Como crime E a possibilidade Foi passá-la Para descriminalização Descriminalização É um ato Que era crime E deixou de o ser E passou a ser Interdito De uma outra maneira Geralmente Por direito administrativo Por regime Contra o nacional E foi essa a opção Portuguesa Há outras opções De tolerância Por Como por exemplo Os holandeses Em alguma situação Os belgas também Mas a opção Foi por retirar Carga criminal Portanto deixa de ser Um crime Continua a ser um ilícito Mas deixa de ser um crime A alternativa a isso Já seria Contrária À convenções internacionais E era Desde logo A possibilidade De legalização Do uso Quer dizer O ato de consumo Não ser punível De maneira nenhuma E finalmente Aquilo que já aqui Vi discutir hoje E ontem Possibilidades Que mexam com o esquema Do mercado E portanto Que passem por Fazer com que Haja acesso Regulado E que A venda Deixe de ser Um crime Pelo menos Em algumas circunstâncias A opção Portanto fica No regime Do interdito É um regime De controle nacional Devo dizer Que o que foi Surpreendente Ter sido conseguido Vamos dizer assim Politicamente Passar É que nós Não nos limitamos A fazer isso Para A que vocês Chamam maconha Os cannabinoides Não Nós fizemos isso Para todas as drogas O que foi uma coisa Relativamente ousada Neste sistema Isto é Todo O ato De consumo Deixou de ser punível Criminalmente Sendo isso Crack Cocaína Heroína Ou qualquer outra Das substâncias Portanto Mantém o interdito Essa é uma Realidade E visa Essencialmente É uma lei Que ao ver Não sendo penal No seu próprio título Diz o seguinte Visa a proteção Social e sanitária Do consumo Evidentemente Que uma lei penal Não é para proteger Social e sanitariamente As pessoas E portanto Cabe muito melhor No regime Administrativo Foram criadas comissões Umas equipas Que dão apoio E que decidem Estas situações De detecção De pessoas Por consumo E essas comissões Têm um sistema De sanções Mas acima de tudo Visam Algum encaminhamento Para tratamento Dos dependentes E algum trabalho De prevenção Com os Tendencialmente Mais jovens Que são detectados Por atos de consumo E portanto Essas sanções São quase sempre Suspensas E portanto Não chegam A haver grandes sanções Queria Mais um slide Por favor E agora Vou-vos falar Dos efeitos Portanto Apresentei-vos a lei Agora quero-vos apresentar A brevemente Claro Quero-vos apresentar Os efeitos Nós esperaríamos O problema da lei Foi que Por exemplo Muitos partidos Mais conservadores Falavam frequentemente Vai ser uma desgraça Portugal vai passar A ter turismo Quer dizer Os toxicopendentes Da Europa Por acaso Não falaram dos brasileiros Mas da Europa Passarão a ir todos Para Portugal Porque lá não é crime E tal Havia assim Uma série de Fantasmas E mitos Que evidentemente Não aconteceram Em todo caso Valerá a pena pensar Que nós temos aqui Um efeito dissuasivo Que tendencialmente Se poderia esperar Que fosse menos efetivo Pela retirada Da ameaça penal Eram essas as expectativas Eventualmente Havia uma maior Celeridade Porque a lei Previa mecanismos De celeridade Processual E bem Enfim Também havia uma dúvida Sobre os efeitos Declaratórios da lei Isto é A norma A ser dita Pelas leis As leis têm Estas finalidades Não têm apenas A finalidade De sancionar as pessoas Têm o intuito De dizer que uma norma É contra o uso No caso Quando se interdita Uma substância Porque se acha Que se deve Fomentar A ideia De que o uso Não deve ser A norma positiva E evidentemente Também Uma outra maneira Era o efeito Terapêutico Da lei Que se procurava Que ela tivesse Um intuito Largamente De promoção Da saúde Dos indivíduos Estetados E afastando daqui Evidentemente Qualquer intuito Retributivo Isto são As grandes finalidades De qualquer sanção Renato A investigação Empírica Internacional Dizia-nos Que nada disto Ia acontecer Eu revi Eu andei a estudar Bem estas coisas E outras pessoas também As experiências De descriminalização Em outros países É verdade Quase sempre Limitadas aos canábis Nos próprios Estados Unidos A Austrália Do Sul E etc Não tinham mostrado Nenhuma evidência De que houvesse Um aumento Desmesurado Do consumo Por causa De uma descriminalização Não era uma Realidade esperada As alterações legais A comparação Entre países Mais repressivos Os menos repressivos Também não mostravam Que os repressivos Tenham melhores resultados Do que os mais Tolerantes Vamos dizer assim Os estudos Dissuação Proceptual Os estudos Sobre as pessoas O que é que acham Da influência Das normas legais Sobre o seu comportamento Também nos mostram Que elas são Um dos finais Motivos Para mudar Qualquer coisa Que é para iniciar Que é para manter Que é para deixar De consumo Consumir Com certeza Que a última coisa Que se lembra Um consumidor É o que é que está Escrito na lei Do seu país E evidentemente Tínhamos também Ainda uma medida Lateral Que é a possibilidade De o tratamento Poder ter alguma eficácia Mesmo sob algum tipo De coerção legal Passando Renato por favor Passando à aplicação Das leis Muito Sim sim Pode passar Renato Eu tenho aqui Os dados de detecção Sintetizados num gráfico Quer dizer Nós tínhamos Sobre consumo O consumo nunca foi Muito detetado Pela polícia Quer dizer Pelo menos A situação Não era resistada Nós andávamos Num país Que tem 10 milhões E meio De pessoas À volta Das menos De mil pessoas Por ano Finalmente Tinha um processo E depois Passámos a ter Muito mais Os anos 80 Os anos 90 Foram anos De grande aceleração Do trabalho policial E finalmente Depois estabilizou A partir da Descriminalização Do consumo Quer dizer Mudámos a lei Mas a polícia Continua a fazer Rezoavelmente O mesmo Embora tenha mudado Um pouco O alvo de atuação Já vos conto isso Quando finalmente Se fala de sanções Ou de penas Fala-se de penas No sistema penal Nós tínhamos que Claro que Essas pessoas detidas Muitas vezes Nem chegavam a ser A sofrer nenhuma sanção O que com certeza É uma coisa agradável E após a descriminalização Nós temos mais Situações De pessoas Sobre a emergência Do sistema legal Ao contrário Do que se demia Ou que se dizia Que seria um problema As pessoas Não seriam Alvo De atuação Do sistema Há mais Efeitos Sobre as pessoas Podia mudar Renato Por favor Quer dizer Aqui sintetizando A polícia Fazia cerca De 5 mil pessoas Detinha por ano Cerca de 5 mil pessoas Nos anos 90 E agora Detém cerca de 6 mil E os tribunais Que aplicavam Pouco mais De mil pessoas Por ano Passam a ter Cerca de 4 mil Situações De 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 decisões Sobre indivíduos Que são detectados Na posse de consumo Por favor Quer dizer Nós temos aqui Um efeito Da descriminalização Quanto à polícia Que há um aumento Ligeiro Ligeiro Dessa detenção Digamos que Continuámos A volta De cerca de 2 mil 2% dos consumidores É uma Eu já vi Estudos Noutros países O Quilmar Etc 2% dos consumidores Dos ativos Por ano Tem 1 a 2% Tem Algum problema De detenção Claro que os outros 99% Utilizam a estratégia De não ser detectado E conta com a possibilidade De que Apesar das leis Serem intradição As polícias Não tomem Como prioritário A detenção Do consumidor Quanto à justiça Nós temos um aumento Da possibilidade De atuação Da justiça Ao contrário Do que se dizia Descriminalizar Há um mais De atuação E portanto Isso Fez com que Houvesse uma Substituição A medida A dependência Finalmente Era quase sempre De multa E agora foi substituída Por um sistema De suspensão Das sanções Que visa O tratamento Do consumidor Por favor Finalmente Para terminarmos Dados sobre drogas Para termos Alguma ideia Sobre se isto Teve uma consequência Sobre o consumo Evidentemente Que as medidas De política Em geral Necessitam Que tenham Alguma eficácia E portanto Quando se legisla Quando se interdita Consumo A ideia será Que haja menos consumo A descriminalização Não teve um efeito Importante Sobre os consumos Estas são os inquéritos Em população geral As flutuações São mínimas Portugal Portanto Desde 2001 Quando entrei em vigor A lei Tínhamos um inquérito O inquérito seguinte Diz que aumentou um pouco O consumo O inquérito Mais recente Diz que voltou a diminuir Quer dizer Não aconteceu nada De extraordinário Uma coisa extraordinária Seria Nós descriminalizámos o consumo Tínhamos 10% da população Com atos de consumo E passamos até 40% Nada disso existiu Portanto A descriminalização Fez-se Sem que isso tenha Grande importância Em matéria De dados gerais De consumo Tem ali alguns países Portugal continua a ser Um país com muito pouco Consumo E onde é a procura Das dados brasileiros E portanto Teremos posição Relativamente similar A ser válido O relatório brasileiro Sobre drogas Que me parece bem feito Mas vocês provavelmente Terão melhor crítica Isto é um inquérito Domiciliário Que foi feito Em todo o Brasil Parece-me bem feito Assim à partida Mais um slide Por favor Em meio escolar Nós temos informação Mais antiga E é exatamente A mesma coisa O consumo A descriminalização Do consumo Que cai ali No meio Em 2001 Não fez nada De especial Relativamente ao consumo De drogas Os países Têm até os dados Comparativos Com os 19 países Europeus Que participaram Em todos os inquéritos Internacionais Este é o mesmo inquérito Passado a jovens De 16 anos Em toda a Europa E portanto é o inquérito Mais consagrado E Portugal continuou Com os seus níveis De consumo Intactos Relativamente a uma alteração Legal Eventualmente Tão temida Sim por favor Pronto Isto aqui Só para dizer Que Portugal Está ali Junto à média Tem 16% Dos jovens De 16 anos A consumir Substâncias Psicoativas E que isso é Muito próximo Da média europeia E é onde nos situamos E onde nos situávamos Antes Claro que há outros países Como a República Checa E a França Que já têm Que qualquer dia Conseguem fazer Aquilo que é O normal é que um jovem Seja consumidor Quando atingir os 50% Passamos a ter O critério estatístico Não nos falta muito De facto Por favor Outra questão É a questão Dos dependentes De substâncias Aqui tivemos Uma Feliz Notícia Os dependentes De substâncias Não se contam assim Dependem de critérios Clínicos Usamos a classificação De consumo Problemático Que é da Organização Europeia Das drogas E portanto E o mais Fiável Dos indicadores São o número De admissões De novos Utentes Nós tínhamos Vindo a subir Muito As nossas Necessidades Até de responder A pessoas Com dependência De substâncias Em Portugal Já vos disse Quase sempre Consumidores de heroína E isso aconteceu De uma forma Muito evidente Durante os anos 90 Estamos a ter Muita gente À procura de tratamento Chegamos a ter Cerca de 10 mil Pessoas Novas Por ano Para a dimensão Do nosso país Era muito importante E a partir daí Passamos a ter menos Isto é Há menos pessoas Com problemas De drogas Não é necessariamente Só fruto Da política Evidentemente Há também Uma importante mudança Nos padrões De consumo Que faz com que Os mais jovens Não procurem Tanto a heroína Como a geração anterior E isso é Uma belíssima notícia Para quem Lida com Toxicolpendentes Não quer dizer Que as outras substâncias Não possam ter problemas Mas seguramente Que são Menos Capais De proporcionar Os problemas Gravíssimos Que temos tido Nos últimos 20 anos Ou 30 Em matéria De drogas Em Portugal Um outro slide Final É para mostrar Um efeito Muito positivo Das medidas De redução de danos E também De toda a política Das drogas É que nós Temos uma situação Muito complexa Em matéria De HIV Eu trago só Os dados do HIV Se fossem Os da hepatite E dos outros problemas Associados As coisas seriam Relativamente similares O HIV Em Portugal Era Isto nem é HIV Isto são casos Notificados de SIDA As tabelas As linhas do HIV São parecidas Nós passamos a controlar O problema do HIV A partir do momento Em que fomos capazes De fazer redução de danos Isto é Portugal tem uma Desproporção Absolutamente Nós temos ali Alguns anos Onde a linha verde Que é dos Toxicolpendentes É superior A toda a população Que não é Toxicolpendente Como devem imaginar Portugal tem uma proporção Mínima de dependentes Face à população Vai lá No máximo 50 mil pessoas Com problemas De dependência De substâncias Injetada Provavelmente menos E eles Só esse grupo De pessoas Para 10 milhões e meio Tinham mais notificações Do que os outros Portanto o problema Era gravíssimo Do ponto de vista Da saúde pública E as medidas De redução de danos Foram permitir Que esse grupo Populacional Baixasse As novos Casos notificados Eu tive cuidado De não colocar Os últimos anos Porque eles têm Tendência a ser Retificados Com novas notificações Que aparecem Atrasadas no tempo Portanto parei em 2009 Para não fazer aqui Um artefacto Isto é a realidade Portanto passamos A ter menos casos De Sida No grupo De Toxicolpendentes E foi à custa disso Que finalmente Este país Pequenino Que fica ali No cantinho da Europa Passou a controlar Melhor O problema Da Sida Em geral Porque nos outros Grupos populacionais Ainda não conseguimos Diminuir A taxa Sim Quer dizer Finalmente Para concluir Tivemos uma estratégia Uma estratégia Que obviamente Teve que passar Pela política Quem define política São os políticos Está certo isso A comissão Houve parceiros De peritos E houve Vontade política E vontade Dos cientistas Dos académicos E dos interventores De dar propostas Concretas Que se pudessem Consubstanciar Numa estratégia Um documento apenas Mas numa ideia Numa ideia de política Essa política Tem todas as outras Componentes Obviamente Mas tem essencialmente Duas coisas Que são as mais Poémicas Vamos dizer assim A descriminalização Do consumo E a aposta Na redução De danos Como já vos disse Não é absoluta Mas pelo menos Está assumida Em Portugal E em toda a Europa Como um pilar Importante das políticas Nem sempre depois Devidamente financiada Mas é um pilar Importante das políticas Eu quero dizer Que Portugal Mostrou Que ser capaz De implementar Estas Estas políticas Sem Aumentos De consumo Eventualmente A existirem São mínimos E nada De excepcional Na comparação Internacional Segundo ponto Com a redução Dos consumidores Problemáticos O que é O principal problema Não é o consumo O principal problema É os problemas Que os consumos Causam E finalmente Com uma boa Capacidade De finalmente Inverter uma tendência Crescente A que os consumos Não só existam Mas que causem Danos terríveis Nas pessoas Do ponto de vista Da sua saúde E das comunidades E também aí Conseguimos fazer Uma melhor Um melhor controle Dos problemas Das populações Pronto Era isso Muito obrigado Três perguntas Boa tarde Boa tarde Sou Luciana Boatê Da Faculdade de Direito Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro A minha pergunta Seria a respeito Do funcionamento Dessas comissões Em relação A distinção Entre usuários E dependentes Ou seja Uma grande preocupação Que aqui no Brasil Quando primeiro chegou Essa notícia De como estaria funcionando A lei de Portugal Uma crítica Que se viria É que Se essa lei Não tinha um viés De tentar impor tratamento Ou de alguma maneira Não fazer essa distinção Eu queria saber Na prática Como isso é feito Muito bem Respondendo O que se passa É que a lei Prevê Prevê exatamente Essa distinção Diz que A comissão Deve fazer Distinção Entre Consumidor Não dependente E consumidor dependente Não diz Como é que O deve fazer Deve Portanto As comissões Agora São constituídas Por Juristas Psicólogos A lei Falava em médicos Mas não existe Nenhum médico Numa comissão De dissuasão Da toxical dependência Portanto eles têm Que aplicar a lei Eles não são Uma equipa De tratamento Eles também Não são Uma equipa De prevenção Pura Também não são Muito menos Uma equipa De redução De danos São uma estrutura Uma estrutura nova Criada Para aplicar A lei No lugar Dos tribunais Entendendo O legislador Que os tribunais Nunca foram capazes De lidar Decentemente Com os consumidores E que nunca Apesar das leis Anteriores Criminais Proporem Por exemplo Medidas terapêuticas Alternativas Às penas Que isso nunca aconteceu Isso é uma realidade Eu não tive a oportunidade De vos apresentar isso Bem As comissões Funcionam então Com um conjunto De pessoas Que tem que receber O indivíduo consumidor Que foi detectado Pelo ato de consumo E tem que decidir Se ele é consumidor ou não Não é um problema Muito grande Digo-lhe já A pessoa Quer dizer Não é agora Ao rigor Do pormenor clínico Se tem ou não tem Entra no critério Um dependente De substâncias Claro Se pensarmos Do ponto de vista médico Até há Uma classificação intermédia Que se chama Abusador de substâncias Não é? Nas categorias Das doenças Existe O dependente O abusador de substâncias E o simples usuário Sendo que As classificações médicas E o abuso Também já é Uma desordem Enfim Mas a lei não fala Nessa categoria intermédia Cabe a essa comissão Determinar se o indivíduo Tem um padrão de dependência Ou não Se ele o tem Também é fácil Percebe-se que o indivíduo Tem um grave problema Com drogas E se ele o tem E se ele aceita Tratar-se É possível Enviá-lo Para o sistema de tratamento E que seja seguido Pelas instituições de saúde Estando ele de acordo com isso No caso de não estar A lei também fala nisso É um pormenor De que eu não tive aqui Tempo de falar No caso de não estar A comissão pode propor Apenas medidas de redução De danos Na maior parte dos casos O dependente que é detetado E vai à comissão Acaba por anuir Com a possibilidade De se tratar Não quer dizer Que depois o tratamento Tenha sucesso Mas ela concorda Com a ideia De que sim, sim Foi até uma boa ideia Eu agora estou muito interessado Em deixar de consumir Com os problemas Que os dependentes têm Quando fazem afirmações Deste tipo Por definição Da própria desordem Os consumidores não dependentes Serão tendencialmente Mais jovens Que consomem E que foram detetados E normalmente Depende um bocadinho Da situação É preciso apreciar A posição do indivíduo E encontrar a melhor solução Para cada um deles Passa por algum acordo Se são muito jovens O melhor é alguma ação De prevenção A própria comissão Tem alguns mecanismos De trabalho técnico com eles Ou manda para equipas especializadas De acompanhamento de jovens Na comunidade Tente encontrar uma solução Que evite Como vos digo sempre A ideia de punição Embora a lei também Preveja a punição Em alguns casos As comissões São muito menos Acaba por determinar Uma sanção de multa Por exemplo Que é uma coisa Que não é possível Aplicar Dependentes de substâncias Portanto é um trabalho técnico Desta comissão Esta comissão tem A missão de aplicar a lei Mas é ao mesmo tempo Uma equipa Técnica Que não existe Pensou em mais lado Nenhum do mundo Porque não é uma equipa De prevenção Nem é uma equipa De redução de danos Nem é uma equipa De tratamento Faz um pouco a ligação Com estas estruturas Depois na comunidade Muito obrigado Nós agradecemos A conferência Agradecemos ao Jorge Quintas Pela brilhante conferência Muito obrigado Por prestigiar o nosso evento Agradeço ao Jorge Quintas